Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha também pela grande rede de rádio brasileira, o sistema Pansati. São 145 emissoras esparramadas pelo país, com mais de 30 milhões de ouvintes ao nosso lado. Estamos todos conectados, 1.600 cidades brasileiras recebem diretamente o som da Jovem Pan. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba o portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online, pela internet, você sabe, não há fronteiras para a internet, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa do nosso portal você encontra a indicação, ouça a Jovem Pan, clicando receberá o som da Pan, esteja você onde estiver. E pela nossa Jovem Pan Online Rádio com Imagem, nós vamos apresentar para você mais uma entrevista especial. Hoje com o doutor Calil Rocha Abdala, conselheiro do São Paulo, importante personagem na vida do São Paulo, de tantos anos, e que hoje é candidato à presidência do São Paulo. O São Paulo tem dois candidatos, como você sabe, um Carlos Miguel Aydar, outro Calil Rocha Abdala. Carlos Miguel Aydar é apoiado por Juvenal Juvencio. E o doutor Calil Rocha Abdala pertence a um grupo dissidente. O doutor Calil até recentemente estava na administração atual de São Paulo, e nos últimos meses saiu, e um grupo grande entende que ele deve ser o novo presidente do São Paulo. Se será, vamos aguardar. Doutor Calil Rocha Abdala, é bom tê-lo aqui, obrigado pela presença. É uma satisfação comparecer ao seu programa e ser entrevistado junto aos ouvintes da Jovem Pan. Doutor Calil, eu queria que o senhor primeiro explicasse. O senhor estava na diretoria do São Paulo, em um determinado momento eu brinquei com o senhor, antes de começarmos a nossa conversa aqui, o senhor decidiu bater asas e voar. Por quê? Não, deixar bem claro, eu não bati asas, não foi bem assim. Eu pertencia a essas duas últimas diretorias, a do Marcelo Portugal Gouveia e a do Juvenal Juvestre, isso já faz um total de 12 anos que nós estávamos juntos, e eu resolvi, atendendo um apelo de um movimento, de um grupo de dissidentes, que me escolheram para ser um candidato à oposição. Eu jamais pensei, jamais imaginei, todo mundo diz, eu tive o sonho de ser presidente de São Paulo um dia, eu não tive esse sonho. Mas estou atendendo ao chamamento dos amigos e atendendo ao chamamento daquele grupo que se denominou de dissidentes, então será de dissidentes do São Paulo. E por que, mas o senhor integrava a diretoria? Integrava a diretoria. O senhor saiu porque claramente o senhor não estava feliz, estava descontente com aquilo que via. Por que o senhor saiu? Não, nós pertenciamos a um grupo e foi, temporariamente foram saindo diversos diretores. Nós temos, eu posso citar o diretor administrativo, o Ricardo Haddad, o Dorival de Coussou, enfim, todos esses pessoal saiu e me convocaram para ser o representante deles numa disputa eleitoral com o candidato que o Juvenal iria indicar. Naquele momento não havia Carlos Miguel Haddad, naquele momento haviam quatro ou cinco candidatos indicados pelo Juvenal, o Juvenal indicou o nome do Roberto Natel, indicou o nome do Leco, enfim, foram colocados. Ele disse, inclusive, que esse pessoal deveria se reunir e resolver quem seria o candidato, que ele só tomaria uma decisão em dezembro, isto ainda por volta de setembro, outubro do ano passado. E, de repente, dois dias depois ele fala, não, meu candidato é Carlos Miguel Haddad. Isso foi até uma surpresa para todos, porque ninguém esperava, estava se imaginando um daqueles quatro ou cinco candidatos. E, de repente, surgiu o Carlos Miguel Haddad. Então, eu fui escolhido por esse grupo nosso para ser o candidato à presidência do São Paulo. Perfeito. Esse grupo que decidiu convidar o senhor para ser o candidato à presidência do São Paulo, que a gente pode classificar como oposição, mas o senhor faz questão de dizer que é um grupo dissidente, estava lá, mas decidiu sair. Mas tanto é um grupo dissidente que nós, a nossa candidatura, tem o apoio de diversos conselheiros. Fazer parte de um grupo. Hoje, o São Paulo é constituído de 240 conselheiros. Perfeito. 160 vitalícios. E eu tenho, posso lhe garantir, que tenho metade dos conselheiros vitalícios. Por que você garante isso, doutor Calil? Eu lhe marco daqui a pouco o nome de um por um e depois você confira, porque o voto lá é aberto. Ah, é aberto? O voto no São Paulo é aberto. Você recebe um envelope com o seu nome e depois, na hora da apuração, fala o envelope do Calil, votou em fulano. Ah, tá. O fulano votou em Beltrano. E assim vem sucessivamente. Então, aparecem os nomes de quem votou. Então, ao final, nós sabemos quem votou em quem e quem deu alguma mancada mudando o voto na última hora. Quer dizer, que dos 160, o senhor entende que tem 80. Eu entendo, eu sou capaz de garantir que eu marco 80 nomes para mim. Certo. Esse grupo que escolheu o senhor, doutor Calil, e a gente tem dito, pelo menos nos últimos tempos, nós temos ouvido isso, não é só na Jovem Pan, mas de uma forma geral, o senhor é um nome extremamente bem indicado. É um homem que todo mundo entende que é um respeitável candidato à presidência do São Paulo. É, isso tudo vem em função da minha administração junto à Santa Casa de São Paulo. Faz seis anos que eu sou provedor. Eu estou na Santa Casa já faz 30 anos, mas eu, como provedor, eu sou o dirigente máximo da Santa Casa. E lá, neste período de seis anos, foi uma série de obras, uma série de benefícios. Fizemos uma administração exemplar, isso eu posso garantir também, que foi exemplar dentro da Santa Casa, que fez com que todos gostassem do meu nome e indicassem o meu nome. Esse grupo dissidente estava descontente com o quê? Resumindo, os principais descontentamentos. Com a administração do Juvenal. Por quê? Porque ele não era transparente. Ele era o senhor dono de tudo. Ele é o coronel, como estou chamando, o general do Morumbi, e ele que decidia tudo. Como ele decidiu reformar o estatuto há dois anos atrás, três anos atrás, para modificar e criar o terceiro mandato, ele agora também fez a necessidade de fazer umas obras no Morumbi que ninguém é contra. Eu sou inteiramente favorável a fazer. Inclusive, conheço muito bem a empresa que está sendo escolhida, Andrade Gutiérrez. Tenho ligações por causa de obras da Santa Casa, tenho ligações com Andrade. Conheço muito bem Andrade. E nós estamos inteiramente favoráveis àquelas obras, as obras inicialmente programadas, que seriam a cobertura do estádio e a arena para espetáculos, shows de artistas que seriam feitos nessa arena. A terceira coisa que ele passou a indicar agora, que não tem alvará e que não tem nada, esta eu sou contra. Contra o estacionamento. Ele quer fazer o estacionamento saindo. Você que conhece bem o Morumbi, saindo desde o portão 4, dali da diretoria, um pouquinho mais adiante, portão 5, onde tem o restaurante, passa em frente, pega as quadras de tênis, pega a portaria, as quadras de areia, futebol de areia, pega as quadras de basquete, isso tudo ele derruba ali na frente para fazer uma garagem. Só que isso não tem nada aprovado. Não existe alvará, não tem planta disso, não tem nada. Mandou-se essa semana um vídeo para todo mundo, no qual não se fala nada, absolutamente nada. Mostra aquele projeto que toda a imprensa viu. Por diversas vezes vocês estiveram presentes em reuniões na sala, em que fazia-se aquele espetáculo dantesco, aquelas discursos que ele fazia, que toda a imprensa dava sorrindo, inclusive na presença do governador, na presença do prefeito, do vice-governador, estavam todos presentes lá, e ele dizendo, vai fazer, vai sair, e nunca saiu. Rui Otá, que estava presente, ele mostrou isso por diversas vezes. Isso ele passou no vídeo agora. Isso não resolve o problema. Eu quero saber um contrato que ele não deixa a gente ver. Nós não tivemos oportunidade de examinar esse contrato. Esse contrato foi examinado por ninguém do grupo dissidente, ou do grupo de oposição, seja quem quer. Só Mansur e Juvenal. Então, Juvenal é o senhor. E os demais conselheiros? Ninguém viu, não tem acesso ao contrato. Ele dá as explicações. Ele leva o pessoal da Andrade Gutierrez, ele leva o pessoal do Pinheiro Neto, que é um dos escritórios, tem um outro escritório participando disso. Ele leva esse pessoal para dar explicações. Mas o contrato não passa na mão de ninguém. É um contrato que tem, não mil páginas, como andaram dizendo, mas tem mais de mil cláusulas. E você não pode examinar um contrato, aprovar um contrato deste jeito. E isso, agora ele quer modificar o estatuto. Estava falando no estatuto, na alteração do estatuto anterior. Ele quer modificar o estatuto agora porque ele não conseguiu atingir o quórum mínimo. O quórum mínimo para efeito da ingarantia ao Morumbi seria de 175%. Isso representava naquela noite, na última reunião, 177, 176. Isso ele não conseguiu, tinha 130. Nós estávamos com uns 30, mais ou menos, ficamos do lado de fora. Então, daria, mesmo se a gente entrasse, daria 160, não atingiria o quórum necessário. Agora, isso tudo é um fato que ocorreu. Agora eu quero dizer, ele agora resolveu, eu sou o Deus, eu sou o general, eu não aceito o estatuto do jeito que está, eu vou modificar o estatuto para diminuir o quórum de 75% para 50%. Ora, ele quer fazer, é um casuísmo, quer fazer exatamente o que ele pretendia. E eu acho, nós nos posicionamos visceralmente contrários a essa modificação do estatuto e não vamos aceitar essa modificação do estatuto também. Conseguirá fazer? Não sei. O que o senhor pensa? Não sei. Hoje ele tem maioria no conselho, porque, diga-se de passagem do conselho, tem 80 conselheiros eleitos, cuja uma grande maioria dele. Mas nesta eleição, que terá na primeira quinzena de abril, esses 80 eleitos serão modificados. E eu tenho quase que certeza absoluta de que esses 80 nós iremos eleger um grande número que serão oposicionistas à atual diretoria. Essa composição toda que se faz para a eleição no São Paulo Futebol Clube, é importante que as pessoas saibam, aqueles que vão participar votando e aqueles que estão mais próximos, sem dúvida, conhecem. Mas a grande maioria das pessoas não conhece. Como é que funciona, doutor Calil? O primeiro voto, então, o... Na primeira quinzena de abril, serão eleitos 80 conselheiros. Isto representa um terço do conselho. Quem elege? São os sócios do clube que elegem esses 80. O conselho é composto de 240 conselheiros. 160 vitalícios. Esses ficam até morrer. Continuam. 80 que será substituído. Desses 80 atuais, ele tem uma grande maioria hoje. Mas esses 80 não irão votar para presidente. Porque a eleição para presidente é na segunda quinzena, já com os 80 novos. A não ser que sejam reeleitos. A não ser que sejam reeleitos. Pode ser reeleitos. Claro, claro. E os eleitores serão os sócios? Os eleitores... Dos conselheiros. Dos conselheiros. Para os 80 conselheiros são os sócios. Somado os 240, esses 240 que elegerão o presidente. E esses conselheiros que estão concorrendo? Já imagino que você esteja também fazendo as suas campanhas. As chapas não estão fechadas ainda. Não estão fechadas. Há necessidade de se interar. Isso sempre fica... Quantas chapas tem, doutor? Só pode ter duas chapas. Só duas chapas. Só duas chapas. Isso por quê? Porque existe uma cláusula no estatuto que determina que para se lançar uma chapa, há necessidade do apoio. Não bem o apoio, mas uma assinatura, uma lista de presença assinada por 55 vitalícios. Se eu pusesse 55 aqui, mais 55 são 110. Mais 55 vai a 165 e não existe 165 vitalícios. Só existe 160. Então, obrigatoriamente, só poderá ter duas chapas. Essa é uma pegadinha? É uma pegadinha que foi feita. A pegadinha... Ah, essa é uma das famosas pegadinhas do doutor Juvenal. Para garantir duas chapas. Eu acho que, como ele tinha já a maioria do conselho, ele estava imaginando fazer duas chapas agora. Poderia ter duas chapas, digamos, de situação? Poderia. Poderia. Como ele caiu no descrédito, está diminuindo o prestígio dele dentro do clube, foi que surgiu a oposição e aí nós conseguimos montar. Nós temos uma chapa já montada com assinatura de 55 conselheiros vitalícios. Isso não é mais ou menos o que pode acontecer, por exemplo, no nosso parlamento? Chega em cima da hora, alguém tira a assinatura? Ou isso não acontece? Pode, pode. Pode acontecer? Pode, tem pessoas que já assinaram as duas listas. E isso anula esses dois votos. A não ser que a pessoa modifique e mande uma carta dizendo que está cancelando, foi assinado precipitadamente aquela primeira carta e está mantendo a segunda. Entendi. Já aprendi um pouquinho mais de eleição, como é que funciona a coisa com o senhor. Uma outra coisa. Então, vamos falar um pouquinho de projetos. Contra o Morumbi, então, com relação a obras do Morumbi, a discordância é o estacionamento que o senhor tem? Nós só discordamos do estacionamento. E quer ver o contrato? É isso. Não, primeiro, com relação ao que você está perguntando, ao estacionamento, nós não temos noção da planta, não tem planta, só sabemos do local. Não há alvará, não tem nada pronto para isto. Está se pedindo para fazer um financiamento, uma autorização para montar um fundo que vai captar dinheiro para fazer uma garagem que ninguém sabe. Não só a garagem, mas como as demais obras. Perfeito. E com relação ao resto, cobertura, o que é? Não, com a cobertura, é evidente que há uma necessidade, uma reforma. O problema é não ter visto o contrato. Ninguém viu o contrato, ele não permite ver o contrato, ele apenas dá os esclarecimentos, procura dar os esclarecimentos através do pessoal que ele contratou. São os escritórios da advocacia que estão dando apoio a essa iniciativa e mais o pessoal do fundo que vai fazer a captação de numerar. Reforma administrativa, o que é que o senhor pensa se o senhor for o novo presidente de São Paulo? A primeira modificação que eu pretendo fazer seria uma alteração do estatuto, exatamente para prever que o meu mandato será reduzido de abril de 2014 até abril de 2017. Eu pretendo diminuir esse mandato para dezembro de 2016, dezembro, novembro, qualquer coisa do gênero, com uma eleição no mês de outubro, por exemplo, dando um mês de transição e assume no final do ano. Por que isso? Porque veja o horror que nós vamos enfrentar. Nós vamos começar uma gestão em abril com as portas fechadas. As janelas de contratação de jogadores não existirão. Eu vou ter que ficar com todos os jogadores que vieram de lá. Eu vou ter um orçamento já previsto, já preparado por ele. Então eu prefiro que o próximo presidente assuma já um orçamento organizado, preparado para o ano seguinte. O São Paulo tem uma gestão profissional? O senhor pretende introduzir isso, trocar nomes? O que é que o senhor pretende fazer? Vamos trocar. É evidente que eu vou usar os elementos da nossa equipe, do pessoal que está trabalhando conosco. Nós não temos nenhum nome programado. Nós estamos mantendo um contato com diversas pessoas. Vamos trazer profissionais e vamos manter o grande número de diretores. São os próprios dirigentes do São Paulo. Não os atuais. Dirigentes ligados ao nosso grupo. Futebol no São Paulo, que é o carro-chefe. Quando o futebol vai bem é um sucesso. É só correr por um abraço. Quando a coisa começa a patinar, por melhor que seja atendido o sócio e tal, a coisa... No futebol nós vamos encontrar o que está feito. Porque em abril já não dará portas abertas para comprar jogadores, para adquirir. Vamos tentar, dentro daquele espírito que a gente tem de amizade com os demais presidentes de clubes, umas ligações que nós temos com a federação, vamos tentar viabilizar algumas contratações. Mas o que eu entendo que é difícil, realmente. São Paulo apresentou algumas horas o seu reforço, Luiz Ricardo, e já mandou o recado. Não contem, não faremos loucuras, não teremos grandes investimentos. É isso aí. Vamos tentar ajeitar a coisa. O que o senhor pensa? Eu não penso nada aqui. Eu tenho que aguardar e esperar e torcer para que o time embale. Porque eu não posso acreditar que jogadores que estavam jogando tão bem, de uma hora para a outra, tenham diminuído a sua atividade. Porque nós sentimos o São Paulo fraco no final do ano e esperamos que o São Paulo, pelo menos com essa pré-temporada mínima, meia pré-temporada que está se iniciando ontem, hoje, até o dia 18, porque no dia 19 já terá o primeiro jogo. Espero que esse período, acho curto inclusive, mas que esse período possa propiciar uma melhoria nos atuais jogadores que lá estão. Doutor Calil, o São Paulo tem dinheiro em caixa? Não sei. É ruim dizer não sei, mas nós não temos noção do que está se passando dentro de São Paulo. Consta por informações que teriam um passivo de 70 milhões, mas eu não posso afirmar que isso seguramente seja verdade. Isso, a oposição ou o grupo dissidente, pode perguntar? Se perguntar não é atendido? Não, perguntar não ofende. Podemos perguntar sim, vamos tentar, mas você não recebe as informações necessárias. É complicado isso, né? É complicado, mas... Porque, embora o senhor... Eu já tenho mandado o pessoal, ligado à nossa parte de tesouraria, de finanças, examinar o balancete, tentar verificar a mão, nunca é exibido na integralidade o que tem lá dentro. CT, que é anunciado como a joia da coroa. O CT na dicotia. O que o senhor pretende fazer? Não, pretendemos intensificar o trabalho dentro do CT. Vamos cuidar de colocar algum técnico de nomeada, não tem nome escolhido, não tem nada, mas vamos escolher alguém. O diretor de futebol nosso é que irá promover todo esse trabalho lá. Fica ligado ao departamento de futebol. O futebol de São Paulo será cuidado, no caso da sua gestão, pelo doutor Marco Aurélio Cunha? Pode vir a ser, porque eu tenho dito sempre, constantemente, que não existe nenhum cargo nomeado, nenhum cargo negociado. Marco Aurélio foi um excelente diretor, Marco Aurélio tem capacidade para isso, e eu acho que ele tem plenas condições de ser, mas não estou afirmando que será o diretor de futebol. Entendi. Uma outra coisa, doutor Calil, com relação ao São Paulo. O grande problema, o grande espinho é a maneira como o presidente Juvenal administra o São Paulo? Quer dizer, ele não delega? É essa grande reclamação, o grande inconformismo, ou não é nessa linha? Ele não delega poderes a ninguém. É ele que resolve, ele é o rei, ele é o general, ele é o coronel. Ele é que determina, ele é que manda dentro do São Paulo. Ele contrata um assessor para fazer isso, deixando os demais diretores de lado. Ele contrata uma pessoa para cuidar de uma outra coisa, e por conta dele. Ele que faz, ele que determina. Nenhum diretor tem direito a nada. Tanto que as reuniões de diretoria, nesse último ano, eu não tinha, no meu nome, ter tido nenhuma reunião de diretoria, ficou mais de um ano sem ter reuniões de diretoria. E mesmo assim ele tem força política? Ele tem, é um mito, ele marcou, ele foi um grande presidente indiscutivelmente, e ele conseguiu com isso marcar sua personalidade, seu gênero, e ele ficou uma grande marca. E de lá para cá, ele esqueceu que o tempo passa. Ele nomeou, ele fez reforma no estatuto, exatamente para poder permanecer um terceiro mandato, que isso é o que desagradou a todos. E ele, com isso, conseguiu angariar a antipatia geral dentro do clube. Mas para fazer qualquer tipo de modificação, por mais, entre aspas, absurda que seja, é preciso ter votos. Mas algum tempo atrás, se ele fizesse uma reunião para aprovar isso que foi feito agora, semana passada, na tentativa de aprovar o financiamento que ele pretendia fazer, ele aprovaria. Isso eu não tenho a menor dúvida. Claro que são outras épocas. Se fosse antes, ele teria conseguido. No dia de hoje, ele não consegue mais. Os tropeços do futebol é que fazem com que se perca prestígio? Provavelmente é o tropeço do futebol. É assim que funciona? Funciona, claro. E no clube? Como é que funciona o clube? O clube, o senhor faz restrições? Está sendo bem tratado? Os sócios estão felizes? O clube está muito bem tratado, foi muito bem feito, está tudo organizado, só que os sócios não estão mais felizes. Descansou. Em todo lugar tem que haver a necessidade da modificação. E lá não se modificou mais nada. Ele mantém aquilo do jeito que ele queria e ficou do mesmo jeito. O clube está uma beleza. Não existe... Eu posso lhe garantir, eu sou sócio de diversos clubes em São Paulo, é um dos clubes mais bonitos de São Paulo, se você frequentar lá dentro. Só que ficou uma série de problemas. Nós temos, por exemplo, uma piscina que teve um problema de inundação, tudo aquilo até hoje não foi reaberto a piscina. Nós temos um problema de estacionamento dentro do clube que não foi solucionado. Eu tenho uma indicação, por exemplo, de fazer um estacionamento em um determinado local. Ele já está inventando esta, do qual vai causar um problema seríssimo, porque vai pegar toda a parte de tênis, de basquete, de areia, e isso vai causar problemas lá dentro do clube. Mas fora disto, as obras que foram feitas dentro do clube estão muito bonitas. Você sabe, Dr. Calilho, a gente recebe tanta informação, né? Olha, sócios dos clubes vão eleger conselho, eleger o presidente, não importa. E aí tem gente que solta a rojão. É isso mesmo, estamos abrindo, são muitas cabeças pensando, e fica muito mais democrático e tal. Essa é uma linha. A outra linha, poxa, mas eu voto... Eu sou sócio do time A. O torcedor do time B, do time C, do time D, que é sócio desse clube, também vai votar e vai eleger um presidente. Quer dizer, entre aspas, o corintiano, o santista, o palmeirense, vai votar para eleger o presidente do São Paulo, se isso acontecer. Você tem toda a razão. E como é que o senhor avalia isso? Esse problema não é só no São Paulo. Não, não, por exemplo. Você pega o Palmeiras, que está ali nas perdizes, Pompeia, então tem muitos associados que não são palmeirenses, são 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 colinos, são corintianos. A mesma coisa ocorre no Morumbi. Você tem bairros diversos ali, Vila Sônia, Caxingui, uma série de pessoas. Então, isso causa algum problema, fica aquela dúvida, se seria conveniente fazer alteração no estatuto para que o associado eleja o presidente, ou se não, ou caso contrário. Pode acontecer até de uma torcida uniformizada, de repente, todos virarem sócios do clube e ganhar uma eleição representando a torcida. Então, isso realmente é problemático. Nós temos que dar tempo ao tempo e acompanhar o momento que está surgindo e que for propício para isso. Já que o senhor falou em torcidas organizadas, o senhor tem apoio delas? Não, eu não tive contato com ninguém, posso até vir a ter, mas por enquanto não tenho nada, não tenho relacionamento com ninguém. Eles são sócios? Alguns pelo menos são sócios, né? Não tenho certeza, não tenho certeza se são sócios. Sei que pode ser sócio, tem sócios torcedor, tem uma série de coisas, mas eles se localizam no gramado de todos os clubes em um determinado ponto. E aí eles se reúnem lá e depois fora, mas não tenho relação nenhuma com a torcida uniformizada. Perfeito. Bom, então agora o senhor queria que o senhor usasse o seu espaço aqui para o seu eleitor. O que o senhor quer dizer para ele? O que o senhor pretende fazer? O senhor pode fechar? O senhor está sendo visto e ouvido pelos seus eleitores. É a hora do senhor ir atrás de votos, que nessa hora o senhor sabe como é que é. Precisamos de votos, pensa o candidato. Eu tenho dois tipos de eleitores. Um, o eleitor sócio do clube, que nós necessitamos para modificar a chapa dos conselheiros que serão eleitos. São 80 conselheiros a serem eleitos. Então, eu intimo, convoco os sócios para que nos apoiem e apoiem os nossos candidatos, elegendo a chapa número 2. Esta chapa é que irá ajudar e somar aos 160 conselheiros vitalícios, que esses sim é que irão votar no nosso nome, para a presidente. Perfeito. Doutor Calil, um abração. Obrigado pela gentileza. Sucesso é nessa empreitada. A gente sabe que, já que o senhor assumiu a condição de candidato à presidência do São Paulo, tomara que o senhor tenha sucesso naquilo que está pretendendo. E se for eleito, tomara que a sua administração seja uma maravilha. Uma oração para o senhor. Muito obrigado aos seus ouvintes e a você e a Joao Vipan por essa oportunidade. Muito obrigado. Com o doutor Calil Rocha Vidala, candidato à presidência do São Paulo, fizemos mais uma entrevista especial para você. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto